Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler os capítulos 17 e 18 de Apocalipse. E vai ser uma bênção essa leitura. Eu peço que agora o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, te toque neste momento, cuide de você agora e que seja uma bênção. Vamos juntos fazer essa leitura? Apocalipse 17 diz assim. Um dos sete anjos que tinham as sete taças veio e falou comigo dizendo Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no Espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, vamos voltar aqui, versículo 6. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são os sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais cinco caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar um pouco. E a besta que não era, ou a besta que era e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte do sete. E caminha para a destruição. Os dez chifres que você viu são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante uma hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. E Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis, que estão como o cordeiro. O anjo disse ainda, As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Capítulo 18 Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave, imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então ouvi outra voz do céu, dizendo, Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Restribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, dê a ela em igual medida tormento e panto. Porque ela pensa assim, Estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é panto. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos. Ou, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. Quais flagelos são esses? Morte, planta e fome. E será queimada no fogo? Porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E, conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Pois, em uma só hora, chegou o seu juízo. E, por causa dela, choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. mercadoria de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de cedra, de escarlate, e toda espécie de madeira, madeira, odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, azeite, vinho, boa farinha, trigo, gado, e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos, e até almas humanas. Eles dizem, o fruto que tanto lhe apeteceu, se afastou de você, e para você se extinguiu, tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo, ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linha infiníssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora, ficou devastada a tamanha riqueza, e todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e, chorando e planteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora, ela foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então, um anjo forte, levantou uma pedra do tamanho, de uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo, assim, com ímpeto, será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você, nunca mais será ouvido o som de harpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você, nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedras de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aleluia! Esta é a mensagem de hoje, da leitura da palavra de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?